Marcelo é registrado pelo Remo e está livre para estrear na Série C do Brasileirão. Meia foi o último jogador anunciado pelo clube para a sequência da temporada. Apesar de regularizado, jogador não está relacionado para o jogo contra o Pouso Alegre, neste sábado. O Remo registrou, nesta quinta-feira, o contrato de Marcelo no BID, Boletim Informativo Diário, da CBF. Desta maneira, o Meia fica livre para atuar na Série C e estrear com a camisa azulina. Contudo, o jogador não foi relacionado para o jogo deste sábado, contra o Pouso Alegre. Natural do Rio de Janeiro, o novo atleta azulino tem passagens por clubes como o Friburguense, Macaé, Red Bull Brasil, Cuiabá, CRB, Operário Ferroviário, Mirassol e Volta Redonda. Antes de ser anunciado pelo Leão, Marcelo estava atuando pelo Voltaço, onde realizou cinco jogos, sendo três nesta terceirona. Por isso, o Meia está livre para defender o time azulino na competição nacional. Marcelo já trabalhou com o treinador Ricardo Catalá. O jogador fez parte do elenco que deu o título da Série C para o Mirassol na última temporada. O Remo enfrenta o Pouso Alegre neste sábado, dia 17, às 16h30, no Estádio Manduzão, na cidade de Pouso Alegre, interior de Minas Gerais. A partida é válida pela nona rodada da Série C do Brasileirão 2023. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.